Música Começou a segunda jornada esportiva cultural indígena aqui na aldeia Mata Verde Bonita, na Reixinga, em São José do Embaçaí. Verão participar das competições tribos de todo o país. O evento está aberto ao público que, além de assistir aos jogos, poderão conhecer um pouco mais da cultura indígena. Música E a importância é a gente fazer essa interação de várias tribos indígenas que vieram convidadas aqui para Maricá para a disputa do esporte e mostrar um pouco mais da cultura deles. Então, hoje a gente está aqui com a competição do futebol. A gente vai ter a final ainda hoje. E é uma oportunidade para a população de Maricá também conhecer um pouco mais dessa cultura indígena. E a gente dá a oportunidade dessa integração e mostrar que Maricá é uma cidade que realmente abraça a cultura indígena. Música É exatamente trazer o olhar de um índio fotógrafo, fazer com que esses materiais cheguem até a sociedade, para que a sociedade possa conhecer um pouco da nossa realidade, da forma que a gente enxerga, nós indígenas. E o que mais me faz com que me aprofundasse um pouco nessa área de fotografia, que não é da nossa cultura, é exatamente contrapor o que as grandes mídias noticiam e como eles tratam os indígenas aqui do nosso país, principalmente de Mato Grosso do Sul, onde concentra a segunda maior população indígena do nosso país. Então, isso me fez com que viesse trabalhar um pouco na área de fotografia. É muito bom se todos os municípios, se todos os estados tivessem essas ideias de realizar um evento muito... Porque esse evento é muito importante para nós indígenas, porque ela traz uma confraternização entre os povos. Música Uma significativa do tamanho que a gente fica emocionado, não consegue explicar. Traz muito conhecimento, vem aí corrida com tora, cabo de guerra, tiro de arco e flecha, natação, arremesso com lança, atletismo, futebol que está acontecendo. É um sonho meu sendo realizado junto com o meu povo. As pessoas vim querer conhecer e divulgar a nossa cultura. É uma parceria que trago, já é pelo segundo ano. A continuidade do que o Coacuá fez lá atrás. É um menino iluminado e o povo nos abençoou e realizou a primeira jornada esportiva cultural junto com o prefeito Coacuá. Porque eu vivo na aldeia, essa paz, mas muitos dos parentes que estão visitando a nossa aldeia, que estão vindo para os Jornadas, eles não têm essa mesma paz lá na aldeia deles. Eles não têm esse mesmo apoio. Então é fazer com que eles se encorajam mais e não desistir nunca da sua luta, de que amanhã ela existe, amanhã é melhor. Então é bem-vindo, povo de Maricá. Essa jornada esportiva cultural é especialmente a todos vocês. Muito importante. Já mostrei para o meu netinho como é que se constrói a casa, como é que os animais vivem aqui, como é que acontecem as coisas. Isso aí é preservação. A gente tem que começar com eles. Com eles tudo acontece legal. Muito, muito interessante o evento. A Prefeitura está de parabéns por essa iniciativa. Muito interessante, muito interessante. Maricá Japlay. A sua informação em apenas um clique.